Vou fazer aqui um estilo aqui, da de mil os partidos, essa galera que São Pedro gosta né? Fazer pra galera sacudir assim ó, simbora senhora! Oi, que chave dança, quem não sabe, choba! Meu amor, não se esqueça de mim, simbora senhora! Pra que me machucar, se eu só sei amar você, pra que fingir? Só pra me ver chorar, se você me maltrata, chora que eu choro mais Se você me maltrata, chora que eu choro mais Você não sabe de nada, não quer gostar de alguém Tô caindo fora, você não ama ninguém Você pra lá e eu pra cá, falou pra mim meu coração Tô caindo fora, é amor de verão seu! Fabinho despegados Oh, pera, pera, pesada Meu amor, não se esqueça de mim, simbora senhora! Pra que me machucar, se eu só sei amar você, pra que fingir? Só pra me ver chorar, se você me maltrata, chora que eu choro mais Se você me maltrata, chora que eu choro mais Você não sabe de nada, não quer gostar de alguém Tô caindo fora, você não ama ninguém Você pra lá e eu pra cá, falou pra mim meu coração Tô caindo fora, é amor de verão Tô caindo fora, é amor de verão Tô caindo fora, é amor de verão